Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? Aqui a gente tá falando de Paulinho e essa é a minha primeira videoaula aqui no canal pra vocês, fechou? Muito mentindo. E aí Paulinho, faz um vídeo no seu canal Como que faz o beat? Como é que fala a voz do artista no beat? No tempo? Então, rapaziada, lembra? Eu vou fazer essa videoaula, mas não é um urso, tá bom? Isso é apenas dias, dias para começar agora, principalmente para quem é iniciante, iniciante mesmo do zero, tá bom? Então isso aqui não é pra quem já tem uma ameaça no fã, vamos dizer assim, entendeu? Então vamos começar lá pra videoaula não ficar muito grande, tá bom? Primeiro você vai abrir o Waste, o meu programa eu uso é esse, tá bom? Acho que a maioria do DJ usa. Primeira coisa que vocês vão fazer, adicionar um atlete, botão estrela, adicionar um atlete, vou apertar, opa, isso, adicionar um atlete e vamos lá. Muita pergunta, assim, Paulinho, como é que faz um beat tipo de manzernal? O manzernal, ele já é um, praticamente assim, vamos dizer assim, é a sua criatividade. Então, vamos fazer a minha criatividade. aqui, eu já vi uma camessa aqui, de E, são, 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 como é que se diz? Pouco, de, de, sá, assim, de instrumentos musicais, que é mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Eu tenho vários. Vamos escolher aqui um aleatório, tá bom? Vou escolher esse. Arrasquei lá pra crepe. Pronto, arrasquei. Primeira coisa que eu vou oferir é isso, apertar o direito do mouse, clique em propriedades, clicou, cai em loop, o que eu vou fazer? Vou colocar em onyshot. Vou colocar já era. Ou isso, mas esse é de uma coisa. Tá vendo? Embaixo, 120 bpm, o que você vai fazer? Vou colocar em 130. O manzernal, ele é um pouco mais rápido. O pessoal aí, a maioria dos DJs que estão fazendo 134, 132, eu costumo fazer 132, ou 134, mas vamos fazer aqui um 132, vai. Entendeu? Primeira coisa. Vamos arrastar isso aqui, ó. Como é que faz pra arrastar? Olha, segura o alt e arrasta pra crepe. Segura o alt, clique em crepe e arrasta pra trás. Arrastou, deixou na linha certinha, ó, soltou, já era. Limpa isso aqui, ó, essa parte branca, sempre limpa essa parte branca, ó, sempre. Limpa, só ao mesmo ponto pra oferir. E eu vou achar que tá muito grande, esse pedaço aqui. O que eu vou fazer? Diminuí ele mais. Deixar mais ou menos aqui, ó. Opa, e assim não era. Entendeu? Assim, ó. Isso. O que eu vou fazer agora? O que eu trago aí tem o mais e o menos, não tem? E você faz, é, vamos dar um exemplo aqui de altuadora, mais ou menos. Então, você vai apertar em cima desse ponto e vai apertar o mais ou o menos, o que você prefere. Eu vou apertar aqui no meu arco, eu vou apertar o mais. Uma vez, opa, tá vendo, ó. Apareceu mais um ali. Por quê? Ele ficou mais fino, ó. Cada vez mais você vai apertando, rapaziada. Mais o ponto vai afinando, ó. Eu gosto de deixar meio fininho. É o bandelão, né? Ele vence mais agitado, ele vence mais chaco. Tipo, o disco, não é, vamos dizer, chaco não, né? É, o vence mais, disco-ago. Entendeu? Eu vou deixar aqui mais ou menos o dezoito, vamos ver. aqui. Opa, ficou legal. Entendeu? Deixou dezoito, eu vou fazer agora. Vamos arrascar, vou deixar um um passo. Ó, eu não uso como usar micrônomo. Esse aqui, ó. Olha aqui. Eu não uso como usar, eu já tenho de abenço. Então, eu vou fazer. Segura o ombro e vai arrascando, ó. Ó. Passou uma, passou uma liga aqui, ó. Desculpa, passou uma liga, ó. Duas, três, ó. Entendeu? Ó. Vou tirar o micrônomo aí. Entendeu? De novo, ó. Passa de novo. Apaga aqui, ó. Granete. Passou uma liga. Segurando outra, rapaziada. Ó. Entendeu? Mas pode focar agora. Aperta outra uma vez, ó. Aperta outra uma vez, ó. Vai focar ele. E vai arrastando, ó. Passou uma liga. Passou a segunda. Opa. Entendeu? Vamos de novo, ó. Segurou outra. Arrascou uma liga. Passou uma liga. A terceira. Aqui tá um pouco mais rápido. Eu deixei um pouco mais rápido, mas essa segunda aí você pode deixar pra cá. Entendeu? E essa mais pra cá. Entendeu? Mago! Agora, essa mais uma, vou собrá arrastar mais, achei mais ou menos isso aqui, ó. Antes piece um ponto quatro ó, tá vendo aqui, ó? Eu vou descartar isso para você. E depois da linha mais grossa aqui ó Vamos ouvir Isso Aí já era rapaz Eu li o primeiro ponto ó Porque já não vou ler aqui ó Pra vocês ouvir Ó A primeira linha aqui ó Arrastou essa linha aqui ó A mesma é E Do 3 lado E ó Entendeu? Esse é o beat mais normal do 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 Ah, Paulinho, eu quero dar uma vida pro beat, eu faço, eu vou pegar, e os tuus fazem isso, tá vendo que é o ultimo, e a gente faz, aperta de novo a letra mais, e vai pra 19 ó, foi pra 19 ó, vou deixar o loop pra vocês ouvirem de novo ó. Já vi o beat mais legal né, o beat mais animadão, aí o que a gente faz, a gente pode adiantar ó, tá vendo essa setinha aí ó, a letra, segurou ela ó, selecionou tudo, o que eu vou fazer, vou deixar sempre no opaco, opaco é o E, é esse 2.1 aqui ó, 2.1, 2.1, 3.1, Então, ele vai com um ifa que se chama opaco, entendeu, arrastou, é, selecionou ele, joga no 2.1, ora pra onde ele vai, 3.3, joga ele de novo, pra lá, opi, ora, só faz isso, opi, seleciona, aperta o outro C, e outro V, no 2 aqui ó, no 2.1, pronto, aí você pode tirar o loop, ó, ele vai embora. Entendeu? Fácil né rapaziada, não é difícil, é, estou de treinamento, é só fazer, é só ir treinando e vocês vão aprender rapidão, se arrastou tudo ó, eu vou fazendo isso aqui ó, o mais o arrasto, selecionando tudo ó, colocou aqui ó, outro C, outro V, no 3 aqui ó, 3.1, tá vendo, jogou ó, já era. Acabou, é isso, aqui já tá sem o beat mais legal, o que que eu posso fazer? Ah, eu posso, eu posso, ó, um grave aqui, vamos pegar um grave aqui. Essa aqui rapaziada, é minha pasta de, de it, pra quem não sabe, it é percussão, é esses, esses maravilhinhos que você ouve no fãs ó, tá vendo, isso, 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 isso aí ó, eu uso tudo pra fazer beat, vamos escolher o grave aí, o grave não, vamos escolher o it, o it ele é só um, uma parada só, ele só faz isso ó, tu, tu, o grave não, o grave ele é C, aí ele faz isso, Tu, entendeu, vamos escolher uma boa aí ó, ó, é mais sujo, é mais um mandelão, pra ele ficar no fone, eu acho que ele não vai ouvir muito né, no fone não né, no cano não, é bom que ele ouvir numa acha, entendeu? E o que que eu vou fazer? Jogou pra A, na segunda linha ó, deixa eu fazer de novo, pra vocês entenderem melhor, tá bom? Ó, ele escolheu o it, eu quero, arrastou, jogou lá ó, automaticamente vai ter uma crédito ó, jogou, botão direito, limpa propriedade, pano e short, no meu caso aqui já tá, entendeu? Limpou aqui ó, sempre limpa rapaziada, nunca deixe 5 passos brancos aqui ó, entendeu? Limpou ó, ouve pra você ver. Entendeu? O grave já tá aí. E o que que eu posso fazer também? Tá vendo esse beat, ou esse barulinhozinhozinho aqui? Eu não sei como o DJ, os mais fábios aí, das luzes, é chama, mas é a chama de barulho. É esse aqui ó, deixa eu deixar o solo pra vocês ouvir aqui ó. Tá vendo aqui? Primeiro ó, tão, tão. Tira ele, deixa só o grave. Volta, tira do solo aqui ó, tá vendo o solo? tirou e ouve no ar você vai apagar tudo selecionou tudo e aperta o granete e no 2.1 selecionou tudo agora até o grave e aperta o clove aperta o clove opa esse é o chamado beat mandernal mas tem várias formas de fazer rapaziada fechou? esse é o vídeo eu na verdade é a primeira vídeo aula que eu to fazendo pra vocês entendeu? conforme vai vocês aprendem eu vou passando a semana então essa é a primeira vídeo aula depois eu vou ensinar a voz no tempo tudo certinho mas esse é o vídeo simples pra ir começando do zero é o vídeo é o vídeo tá bom então é o vídeo do canal deixa o like e tamo junto obrigado é nóis tchau